Fala galera, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que vocês estão aí? Tudo bem? Michael na área. Seguinte, hein? Tô com um Civicão aqui, automático 2009, 140 e poucos mil. Esse carro tá com um baita de um problema, viu? Pensa num problemão, mas vamos resolver isso aí. O que que aconteceu, galera? Uma das piores coisas que pode acontecer com esse carro. Olha o que aconteceu aqui. A vela soltou, perdeu a rosca totalmente da vela. Não sei se algum profissional anterior pôs errado ou não apertou, né? Mas algum bem bravo aqui aconteceu. A vela pulou, vela com bobina, com tudo. Não tem mais rosca no cabeçote. Não tem mais nada aqui, né? No Civicão. Então, isso aqui é problema, hein? Por causa desse defeitinho aqui, que tá sem rosca nenhuma. Com certeza vão ter que alarguer seu furo, colocar um helicói, alguma coisa assim. Vai ter que sacar o cabeçote do carro. Puta trampo, né? Então, enfim. Vamos lá, galera. Fazer o nosso trampo. Vamos desmontar o Civicão todinho aqui. Assim que ele já estiver praticamente quase fora aqui, que não tem mistério. Eu falo pra vocês. É trabalhoso, tá? Se você nunca pegou esse motor pra desmontar, vou passar algumas etapas pra você, tá? Quando você for fazer... Vai ter possivelmente dois vídeos. Agora e o outro, né? Da montagem. Junta de chapa, tá? Vários procedimentos, várias dicas, macete, pra você fazer um serviço com sucesso, tá? Então, aqui a princípio eu vou desmontar. Vou desmontar tudo aqui, né? Assim que ele já estiver quase no jeito, eu mostro pra vocês. Já tirei a polia lá embaixo, quebrei o torque, né? Agora vamos desmontar o tenador, bomba d'água, tudo. Tudo aqui pra gente poder dar andamento no serviço. Vamos lá. Obrigado. Obrigado. Bom, galera. Falta pouco pro cabeçote do Civicão sair, né? Já desmontei tudo aqui, né? Então agora eu vou fazer o quê? Tá tudo desmontado, galera. Vou tirar o sincronismo dele. Soltar os VTEC, guardar os balancinhos, tudo bonitinho. E sacar ele, né? De quebrar o torque. Galera, o motor tá criando burra já, hein? Olha a situação. O bom que vai fazer cabeçote e vai ficar limpinho, né? Só ver a questão do óleo aí, trocar certinho, né? É isso aí, galera. Vamos lá. Desmontar aí. O cabeçote do Civicão tá fora. Depois de um trabalhão, tá aí, ó. Todo desmontado. Ó, a rosca. Essa daqui, ó. Já não tem mais nada. Tá vendo aqui, ó. A vela nem pega mais, galera. Nessa rosca. Essa aqui é game over, tá? Uma pena, né, meu? Ter que sacar o cabeçote pra fazer isso aqui, né? Aqui, com certeza, como ele... A vela, ela entra e sai assim, né? Tranquilo, sem nada, nenhum fio de rosca. Então aqui ele vai ter que alarguecer e colocar um helicói, né? Alguma coisa assim. Então, infelizmente, vai fazer o cabeçote. Eu não arrisco que se não fizer, tá? Eu não sou doido de tirar um cabeçote desse, não plenar, não assentar a válvula, né? Ainda mais ronda, tá? Hipótese nenhuma, galera. Então aqui, vamos fazer o cabeçote. Vamos andar mexendo as quatro roscas pra ficar zera. Depois a gente passa uma graxinha quando for pôr as velas. E um conselho pra vocês. Vocês que tem ronda. A cada 10 mil quilômetros, pede pro seu mecânico avaliar as velas, tá? Ver se ela está boa. E passa um fiozinho de graxa nelas. Por quê? Pra ela evitar a oxidação na ponta, tá? Então, o que ferra esse daqui é a oxidação nas pontas, tá? Na hora que você puxa, ela ferra a vela, quebra dentro. Aí dá aquele fusoê todo, tá? Aparentemente, o cabeçote dele não está feito. Está bem carbonizado, né? É bem comum, né? Essa carbonização dele. Crostas, né? Tá aí, ó. Todos montados. Tudo bonitinho. E... Vambora, vambora. Que assim que chegar da retífica, eu mostro pra vocês. Você está vendo isso aqui, galera? Essa coloração? O carro já estava com a vela ruim, soltando compressão. Esse aqui também, ó. Tá? Mais esses dois aqui, ó. Então, é isso aí. A princípio aqui, né? Ele já está desmontado. Depois a gente vem com limpeza, dando aquelas limpezas, né? Eu não vou... Eu vi uma folga mais mínima, né? Não tem nem o que se preocupar com folga de pistão, galera. Tranquilo. Esse separador de água aqui, é... Fiquem atentos, tá? Nem mexe nele. Se mexer, coloca na posição certa. Ele divide a água do bloco do motor, tá? Então, você... Tem que ter ele. Senão, o carro aquece também. Pode ser que ele fique trabalhando com a temperatura muito alta. Então, fique atento aí, galera. Esse carro já vazava óleo pra caramba aqui, ó. Olha aqui, ó. Da onde? Diz isso aqui, ó. Do anel de vedação do comando de válvulas. Tá vendo, ó? Bem daqui, ó. Aqui, ó. Aqui a gente já vai corrigir o defeito. Vamos deixar zerado. Assim que chegar da retífica, eu mostro pra vocês. E aí, ó. E aí, ó.